Fala rapaziadinha do mal Vamos falar hoje aí cara Sobre as melhores habilidades pra suporte atualmente Depois dessas atualizações nesse meta novo Enfim rapaziada a gente fez um vídeo hoje parecido Com outro que a gente já fez há um tempo Mas a gente precisa, precisa muito Sempre atualizado, cara Afinal a galera ainda tá sempre mexendo aí nas habilidades de personagem Tão sempre mudando o método do jogo Fazendo uma série de alterações pra deixar tudo diferente Até porque mano, se for tudo a mesma coisa sempre É sacanagem demais né O jogo precisa estar diferente ali em constante mudança E assim como ele a gente também precisa acompanhar Essas mudanças no cenário competitivo do Free Fire tá A gente vai trazer hoje algumas habilidades antigas Que ainda são muito usadas pela função do suporte Mas também houveram algumas mudanças interessantes Em outras habilidades né O que as trouxeram de volta pros campeonatos LBFF e outros torneiros interessantes Que a gente tá acostumado a ver aí Portanto rapaziada a gente acaba precisando realmente Sentar e fazer um vídeo apenas pra isso Já é rapaziada? Só bora Antes de trazer aqui cara as melhores habilidades pra suporte A gente precisa trazer todas as habilidades Que o suporte das competições atuais gostam de usar Tá? Como vocês sabem a gente trabalha pra vocês A porta é brava demais A ponto de abrir um leque incrível de habilidades E opções pra vocês jogadores Pra escolher as habilidades do suporte A gente tem que pensar em algumas funções né O que o suporte faz mano O que ele precisa Qual a necessidade dele O que ele desempenha Além de dar suporte né Vamos lá ó Para tudo o que você tá fazendo Pois eu vou te falar como você pode ganhar mais de 600 reais Sem ter que investir um real O Heroes of Metaverse O jogo NFT mais aguardado do ano Está realizando um sorteio Pra participar é muito fácil É só clicar no link que eu vou deixar pra vocês na descrição E seguir as instruções do site Serão 5 caixas de NFTs sorteadas Que foram vendidas por mais de 600 reais cada Portanto Você tem 5 chances de ganhar Não perca a oportunidade de conquistar o seu primeiro NFT Concorra ao sorteio agora Pelo link na descrição O suporte é o cara que do modo geral Ele vai estar afastado do resto do time né Que vai estar lá ocupado rushando Então habilidades que ajudam a fazer coisas de longe Vão ser essenciais tá A gente vai precisar prestar muita atenção nesse detalhe O suporte é geralmente o cara com maior capacidade tática do jogo né O cara que joga mais solto Que você pode permitir ele Fazer o que ele bem entender Contanto que ele não caia E além disso também vai interferir na habilidade ativa que ele vai usar Vocês vão entender É o jogador que precisa ser protegido e escondido pelos outros companheiros de equipe né Além de geralmente conseguir bons abates Que é muito bom O suporte é o cara com o Rafael Ele faz muito abate A gente vai trocar uma ideia sobre esse cara Já tomaram spoiler aí Desculpa E ele é o cara que vai dar uma série de informações importantes pro time né Porque ele vai ter a visão mais ampla É isso aí rapaziada Dentre várias outras paradas Sabendo disso a gente vai lá pra essa habilidade Mas antes Só dar uma informação pra vocês Existem várias formas de você jogar de suporte Tem o suporte que joga completamente separado do time Tem o suporte que joga coladinho ali com o granadeiro Tem o suporte que joga na média distância E depende muito de quem vai jogar de suporte Tem suporte e suporte Cada um tem a sua maneira de jogar certo Uma habilidade rapaziada que eu vi muito no meta passado Que nesse meta agora não tenho visto muito O Maxime Ele é usado não só pelo suporte Mas pelos jogadores de linha de frente de rush também Entendo É uma habilidade muito boa Muito versátil Que pode ajudar em qualquer situação Se segura com uma velocidade maior do que o normal Já foi maior essa velocidade Ela já esteve em 40% Com a nova atualização Ela desceu aí pra 25% Não é pouco também não Mas acredito que não seja tão interessante Pode parecer pouco aí Você se curar 0.8 segundos Mais ou menos mais rápido Mas no meio de uma trocação Pode te ajudar E no caso do suporte Você tomar um tiro de dano alto Você consegue se curar com mais velocidade E voltar rápido Pra poder ajudar a sua equipe Eu, Ribeiro Cara, não acredito que faça Se de fato esteja no top 3 de habilidade Nem no top 5 na verdade Porque o suporte precisa de muitas coisas importantes Mano, pega a visão Rilar kit mais rápido pro suporte Não é uma parada mais importante Que ele precisa fazer Já é? Outra habilidade rapaziada Tá ligado quando tu cai no chão Você quer cai cai Isso aqui é pra tu que quer cai cai E se o companheiro de equipe levanta Você tem só 20 de vida Aí você levanta Você toma meio tiro E você cai de novo Aí você tem que rilar dois kits Aí você perde tempo Se tomar um tiro Você já tá na lona de novo Cara, é horroroso É muito ruim isso A Olivia rapaziada Ela recebeu um buff aí Na última atualização Fazendo com que você se levante Com 100 de vida Tá? Você não levanta mais com 20 Você levanta com 100 Então você levanta Sem precisar relar kit Você já volta pro combate Tá? Isso é muita coisa Ao invés de 20 Você tem 100 de vida Quando você levantar Cara, isso é muito bom Pelo menos uma parada Se pensar de fato A colocar no suporte Ou algum jogador de frente De rosto com ela Até porque o mais próximo Do amigo de fato Não vai ser o suporte Mas depende De como o suporte joga Porém é inegável Que essa habilidade é incrível E pode ajudar a sua equipe aí Se enquadrando pelo menos Um pouco a força do suporte Como eu falei Como é que você joga de suporte? Você joga completamente separado Do time? É 80 metros? 70 metros? Cara, Olivia não é sua Não faz sentido Mas se você jogar bem pertinho Do seu time Olivia vai te ajudar bastante E um combo interessante Rapaziada Pra botar aí com a Olivia Que eu particularmente testei E eu gosto muito É com o Tiva O Olivia levanta seu companheiro Com 90 de vida Enquanto o Tiva Enquanto tá no nível máximo E faz o usuário levantar Com pelos de equipe Que estejam derrubados 30% mais rápido Beleza? Ele levanta com 30% a mais De velocidade E além disso Ele vai recuperar 10 de vida por segundo Por segundo Durante 5 segundos Vai dar 50 de vida Isso é um pouco a mais Do que a metade de um kit E se você for optar Pela Olivia E tenha comprado o Tiva Vale a pena você combar os dois Fica bem interessante Além de você levantar O cara com 100 de vida Você levanta ele 30% mais rápido Você bota ele de volta Pega a visão desse outro maluco aqui Que é maneiro Que a gente vai trocar uma ideia sobre ele Dimitri, rapaziada Dimitri Você tem aquela parte Do competitivo Onde você tá jogando Lá com seus amigos Você derruba um cara Você já grita Ó, derrubei, derrubei Ruxa, bora, bora, bora Cara, isso é normal Isso é uma call de combate Excelente no jogo Quando você derruba um cara Você não tem apenas Um maluco inutilizado Você tem dois Tá um cara no chão Sem poder fazer nada E outro cara tendo que levantar Ele parado Sem poder atirar Porque se ele atirar Reseta a ação de levantar Então você tem Dois jogadores dos inimigos Inutilizados, beleza? Uma forma interessante Pelo menos interessante De calterar isso É com o Dimitri, tá? Por que com o Dimitri? Rapaziada Quando o Dimitri ativa a habilidade dele Quem tá no círculo de ativação, né? Que inclusive fica parado no chão Eu acho que ele não deveria ficar parado Acho que ele deveria andar com o Dimitri Porque ele tá sendo muito pouco usado Tem que ser retrabalhado o Dimitri Então, alô, Garena Vamos querer trabalhar direito aí Quem tá no círculo dele Se levanta sozinho E não precisa que alguém vá lá levantá-lo, tá? A habilidade dele Permite que as pessoas se levantem sozinhas Se estiver no círculo, tá? Mas não é só isso não, cara Dentro dessa hora as pessoas também são curadas Então, ó, pega, mano Matemática simples Eu sei que tu não gosta de matemática Que é chato pra caramba Mas pega a visão aqui Se o companheiro seu cai no chão Você levanta com o Dimitri E você ainda cura quem tá no círculo, tá? Primeiro fato Segundo Seu companheiro vai ser levantado Com mais velocidade Por conta da habilidade do tiva, né? E quando ele for levantado Você vai recuperar 10 de vida por segundo Seu companheiro vai ser levantado Com 100 de vida, irmão 100 de vida Já pronto pro combate Cara, esse é um combo muito bom Tem até uma outra habilidade Que eu vou falar com vocês Mas esse combo que eu tô falando aqui Ele não é tão usado assim Ele é usado em algumas situações, tá? Por exemplo Quebra de cal Ah, quebra de cal O cara vai trocar tiro, por exemplo Na casa de Clock Tower O cara vai ser derrubado O resto do time vai estar trocando tiro Ele desce o Dimitri Ele consegue ser levantado E voltar pro jogo Inclusive, se você tiver a Olivia E o tiva Você vai se levantar com 100 de vida E você vai se levantar mais rápido Então, cara É excelente Por exemplo Pra um cara que é suporte Que joga completamente longe do time Ele, se ele for derrubado Ele ativa o Dimitri Dá a cara e começa a atirar Se ele for derrubado Ele mesmo se levanta E uma função também interessante Pra completar essa habilidade Vocês podem também Colocar a Capela, rapaziada Porque a Capela A Capela tá counterando o Rafael Eu vou falar sobre o Rafael daqui a pouquinho Vocês vão pegar a visão já Mas a Capela Ela vai diminuir os efeitos de sangramento Da sua equipe Ou seja, você vai ser finalizado Com 30% a menos de velocidade Mas Ribeiro O Rafael vai dar 90% Pô, mano 90 menos 30 já é 60, né? Então é alguma coisa melhorar Já que o Rafael tá muito forte A gente tem que alterar ele de alguma forma Pode não ser tão eficiente Mas 30% pelo menos é alguma coisa É melhor alguma coisa do que nada Na minha opinião E agora, rapaziada As habilidades que eu mais gosto De dar pra um suporte Beleza? Desde a queda do CR7, cara Na atualização aí do final do ano passado As pessoas começaram a procurar Outras opções de habilidades Sim, senhores O incrível CR7 Ele já não é tão bom quanto antes Ele é bom sim Suave, tamo junto Concordo, tá? Mas ele é bom Só em algumas posições Eu acho que o suporte Nunca vale tanto a pena assim E ele só vale pra jogadores Que vão cair com facilidade, tá? Mas como a gente já falou aqui O suporte não pode ser um cara Que cai com muita frequência Ele tem que ficar escondido e protegido Pra poder acertar um bom posicionamento E um bom suporte Não pode cair com frequência De jeito nenhum Portanto, senhores Trago a vocês a ideia De suporte usar o Skyler, tá? Funciona da seguinte maneira Ele acerta um dano de AWM Um 8-1, né? Dá 8801 se ele tiver de Mara A gente vai falar sobre o Mara também Se o inimigo dá um gel Pra se proteger e parar e curar Você quebra o Skyler E acerta com o próximo dano Pra derrubar, beleza? Além de Se tiver vários gel na frente, mano O Skyler vai quebrar tudo, mano Quebra tudo Tudo não, né? Acho que ele tem um limite de 5 Se não me engano Mas enfim Vai quebrar bastante coisa E vai atrapalhar seus inimigos Faz os caras queimarem recurso E vocês Se vocês tiverem um time bom Na linha de frente de avanço Vão conseguir finalizar Com o suporte do Skyler Outra parada, rapaziada, o Maru, tá? Que é uma informação bem simples O que é mais importante Pro suporte Ainda mais quando ele pega aí Uma AWM Uma Barret K98, tá? Mano, é dar dano Se ele consegue dar dano Por exemplo, 151, 158 Já é meio rush andado Facilita bastante, tá? Dar dano é essencial Mas não só pro suporte Mas pra todos os jogadores também Então o suporte deve conseguir Conectar mais dano Do que o normal E cara, isso se torna Uma pertinência indispensável Pra quem joga nessa posição Tanto o Maru Ele tem uma habilidade Extremamente importante pra nós Já que ele dá mais dano Nos inimigos conforme A distância aumenta Além de aplicar mais dano Nos inimigos mais marcados Certo? Então se você tiver Algum jogador no seu time Que use a Moku É interessante Só um detalhe legal O Maru Ele não serve só pro suporte não, tá? Se você for um time Que gosta de cair em meio de safe Que marca a rotação dos inimigos Passando em campo aberto É bom você botar Algum outro jogador de Maru Eu aconselho Quem jogar de arma de um tiro Uma SVD Uma SKS Uma Carapina Beleza? C80 também E agora mano Simplesmente o rei, cara O rei O Rafael, cara Ele é um monstro Ele é um monstro, cara Tá ridículo Do jeito que ele tá agora Pra quem não tá ligado, mano Eu vou passar a visão aqui Se você tiver usando Fuso de precisão Carapina, C80, SKS Barret, AWM Essas armas que vocês já estão ligados Você não aparece no mapa Você vai dar o tiro Você não vai aparecer Fé, você não vai aparecer Você vai acertar no cara Não vai aparecer aquela marcaçãozinha Vermelha De onde você tá tomando o tiro Você só vai tomar o tiro Tá, que é um dos que eu já ouviu muito Usar o Rafael É o Cronos Não só o Cronos na verdade O Cronos a gente gosta de falar dele Porque ele é o bucho Ele é um cara excepcional De qualidade de jogo Mas o Cronos Além dele A rapaziada da LBFF Série A e Série B E eu posso falar tranquilamente Que o pessoal da Série C Também tá usando Até porque eu acabei de jogar Série C Jogar não, né Acabei de treinar o time de lá Mas acabei de ver a rapaziada Usando muito o Rafael Então rapaziada É muito usado Tá, já vi o Cronos Fazendo milagre Fazendo doideira Matando 10 Em Kalahari Sozinho Entendeu? Por quê? Porque não sabia onde eu estava vendo o tiro Ele conseguiu se esconder Tá E mano, como se não bastasse Agora com essa atualização Antes ele finalizava os inimigos Com 45% a mais de velocidade Agora a Garena Meteu louco E não é mais 45% Agora é 90% Isso é muita coisa Muita coisa Pra quem tá acompanhando o jogo aí Sabe que se você for derrubado Por um inimigo usando o Rafael Você é morto em menos de 4 segundos Vamos lá A velocidade média de um personagem Sem aquele É de 6 metros por segundo Então se você tiver 20 metros mais ou menos do cara E você for derrubado O cara só vai conseguir cobrir 24 metros Mas até ele entender que você caiu Até ele virar pra correr pra você Cara Você já foi finalizado 20 metros é a distância máxima Que você tem que ficar rapaziada Então pega a visão Porque o Rafael tá muito forte E pra fechar rapaziada A Moco Moco, Moco, Moco Cara Que ele pra mim é dispensável Ela dá informação pro seu time Marca os caras Denuncia a posição E a movimentação inimiga O que é muito bom Pra quando você for dar um pre-fire Tá Ela já era boa antes Mas agora cara Com esse buff A Moco aumentou e aumentou Muito o tempo de marcação dos inimigos Tá muito absurdo Tá muito forte De maneira que você fica marcado Por muito tempo cara Muito, muito mais tempo Do que o normal Quando você é atingido Tá Uma informação excelente Pra passar pros seus companheiros De equipe da linha de frente É quando ela tá marcada E seus jogadores têm referência De onde eles vão rushar É isso rapaziada Espero que você tenha ajudado Um beijo aí Dá uma olhada aí na propaganda da Steak Que o bagulho tá maneiro da beça Um beijo Fui